Louvado seja esse Deus, aqui a nossa alma anseia. E nesse momento eu gostaria de convidar você para que juntos orassem. A Bíblia diz que quando o povo de Deus está reunido, Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu me farei presente. E tudo aquilo que vocês, crendo, pedissem ao Pai, seria feito. O que ligássemos na terra seria ligado no céu. E eu tenho aqui uma quantidade enorme de pessoas, alguns talvez você conheça. O João Carlos Severo, a Ângela Gertz, que é a Leandra Lemos, o Joaquim Ney. Todos estão com câncer. Temos aqui a Jane, que está com aneurisma cerebral. Temos aqui a Jaqueline, que está no HPS. Eu não sei qual é a Jaqueline, se é das nossas, Jaqueline. Oração por uma criança chamada Roger Silva, que está na UTI com bronquiolite. E também temos a oração pelo pai do Adriano, o Sr. Luiz Edi, que também está com câncer no pulmão. Temos aqui a oração de um pedido pelo José Osvaldo, que está em estado grave na UTI do pronto-socorro. São nomes, que talvez para você seja apenas mais um nome. Mas por trás de cada nome desse existe uma vida, existe uma pessoa, existe uma família a quem Deus ama e a quem agora Deus está entendendo o sofrimento e a angústia. E nós vamos nos solidarizar com eles e orar. Curve a sua cabeça. Pai, nós agora nos colocamos diante de Ti em favor de cada uma dessas vidas. Senhor Jesus, Tu és o Deus que alivia toda dor, toda angústia. Te revela agora em meio, Senhor, a todo sofrimento com a Tua bondade, com a Tua paz que excede a todo entendimento. Orienta, Senhor Jesus, os médicos em todos os procedimentos. Traz cura, restauração. Mas, acima de tudo, Pai, transforma o mal em bem nessas vidas em nome de Jesus. Colocamos a cada familiar, a cada esposa, a cada esposa, a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada parente em nome de Jesus. Te revela, usa de misericórdia. Porque cremos na intervenção do nosso Deus que é bom e poderoso e, acima de tudo, extremamente misericordioso. Colocamos agora as nossas vidas, essa reunião diante de Ti. E te pedimos que o Espírito Santo de Deus alargue a nossa compreensão, fale ao nosso coração, caia por terra agora toda a fortaleza, toda a barreira que impeça, Pai, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode assentar-se. Eu gostaria de dizer a todos vocês que são bem-vindos nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus e dizer que é uma alegria muito grande tê-los conosco. E o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus possa falar ricamente ao seu coração de uma maneira toda especial. Você recebeu um informativo e você já deve ter percebido que nós hoje vamos estar iniciando uma série de mensagens chamada O Cristão Ateu. Crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Você pode abrir aí na parte interna, onde diz o esboço. E vamos estar falando algumas coisas a respeito dessa realidade. Essa série de mensagens está baseada num livro escrito por um pastor americano chamado Larry Groswell. E quando li esse livro, isso marcou meu coração e senti de Deus de compartilharmos essa verdade, porque é uma realidade muito grande em relação à fé. O que vem a ser fé, o que significa realmente conhecer a Deus, o que realmente significa ser cristão. Essa palavra ateu, eu acho que todos aqui sabem, ateu é alguém que nega a existência de Deus. Agora, cristão, a palavra diz que seria um pequeno Cristo, aquele que crê em Cristo, aquele que crê nos ensinos, no evangelho de Jesus. Então, como juntar ateu com cristão? Ateu cristão seria uma redundância. Mas a grande verdade é que muitas pessoas dizem que crêem em Deus, mas a sua vida, a sua prática, negam a sua existência, negam a existência de Deus. Foi feita uma pesquisa no Brasil pela revista Seleções, e ela chegou à conclusão que 95,3% dos brasileiros creem em Deus. Gente, quase 100% dos brasileiros creem em Deus. Isso não significa que todos são cristãos, mas 95,3% dos brasileiros creem em Deus. Mas existe uma diferença muito grande entre você crer em Deus e você se relacionar com Deus. Existe um hiato, existe aqui um despenhadeiro, existe aqui uma distância. Mas alguém talvez me diga, será que crer em Deus não é suficiente? Eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, as pessoas dizem. Mas será que isso basta? A Bíblia diz que não. Crer seria o primeiro passo. A Bíblia diz que você não pode se aproximar de Deus se você não crê que Deus existe. Então você se aproxima quando você crê. Mas não pode ser apenas um passo. A nossa vida não pode se resumir apenas a esse passo. Por quê? Porque crê. Quando você crê em alguma coisa, você está atestando a existência de algo. Quando você crê em alguma coisa, você está dizendo, eu creio porque eu acredito que exista. Que é algo real. Mas o conhecimento pessoal que a gente tem de algo, atesta a intimidade que nós temos com essa coisa. Então, muitas vezes, as pessoas creem na existência de Deus, mas elas não têm intimidade com Deus. Alguém talvez me diga, mas isso é loucura. Isso é totalmente improvável. Isso é irreal. E isso é inatingível. A ideia de que você possa conhecer a Deus e ter um relacionamento de intimidade com Ele. Afinal de contas, Deus é Deus. Deus criou todas as coisas. Mas a grande verdade é que existem alguns níveis de conhecimento. Existem alguns níveis de intimidade com Deus que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Mas eu gostaria que você percebesse uma coisa. Um ateu não crê em Deus. Um ateu, ele diz, Deus não existe. Se existe, eu não acredito que Ele seja Deus. Agora, um cristão ateu, ele apenas se contenta em acreditar em Deus. Em outras palavras, ele é um religioso. Agora, um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, ele além de crer, além de acreditar, além de conhecer, além de obedecer, ele serve a Deus de todo o seu coração. Por isso, nessas próximas semanas, eu quero desafiar você a repensar a sua vida. Porque quem é você? Você é um ateu? Ou você é um cristão ateu? Ou você é um cristão genuíno? Essa é a grande questão. Porque nós, nos próximos dias, vamos estar compartilhando e percebendo se o que a gente fala com a boca, a gente vive. Porque falar que crê em Deus, mas viver como se Ele não existisse, quero dizer a você, você é um cristão ateu. Dos níveis de conhecimento de Deus, eu separei aqui, baseado naquilo que o escritor do livro coloca, três aspectos. Primeiro, o primeiro nível de conhecimento de Deus é aquilo que nós poderíamos chamar de reputação. É quando você conhece algo que alguém lhe falou, alguém lhe contou, você leu a respeito disso. Seria um conhecimento de segunda mão. Talvez você nunca conheceu determinada pessoa, mas já ouviu falar dela. Então você já ouviu falar tanto dela, talvez você percebeu pela televisão, pela mídia, mas você não a conhece, mas a sua reputação já o alcançou. A grande verdade é que quando se relaciona a Deus, existem muitas pessoas que acreditam na realidade espiritual, acreditam na força do bem, que existe um Deus, que existe um Senhor, que Deus é bom, que Deus está no céu, Ele acredita, mas Ele não interage com essa realidade. Ele não transforma isso em interação, em relacionamento. É como eu perguntasse a você, você acredita que existe um Estado chamado Sergipe? Eu poderia falar para você de como o Sergipe é belo, como o clima é agradável, como a população é hospitaleira, eu poderia falar para você de como é a comida típica do Sergipano, eu poderia falar para você o sotaque deles, que é diferente do nosso gaúcho, eu poderia falar uma série de coisas a respeito de Sergipe, mas isso seria apenas um conhecimento, uma reputação, porque você só saberia conhecer Sergipe o dia que você desembarcasse em Sergipe, o dia que você se envolvesse com o povo de Sergipe, o dia que você comesse a comida do Sergipano, o dia que você se envolvesse com o Sergipano em um momento em que você sentisse o aroma, o cheiro das frutas, das plantações de Sergipe. Então aquilo deixaria de ser um conhecimento de segunda e você realmente deixaria de apenas acreditar na existência de um Estado chamado Sergipe e você ia se relacionar, você ia conhecer. No ano de 2011, eu e minha família tivemos o privilégio de fazer uma viagem à Europa. Nos meus 50 anos de idade, eu só tinha lido a respeito da Europa, eu só tinha lido a respeito de alguns fatos históricos da Europa, do mundo, da história da humanidade. Mas eu tive o privilégio de entrar na Catedral de Notre-Dame em Paris e estar ali ao lado dos restos, da cripta de restos de pessoas famosas. Eu disse aos meus filhos, Napoleão Bonaparte esteve aqui, estivemos no Museu de La Arme, no Museu do Exército, e dizem, esses canhões, botar a mão no canhão, lutaram as guerras napoleônicas. Talvez para você isso seja apenas uma teoria, você sabe quem é Napoleão, você sabe o que é Notre-Dame, mas eu posso dizer para você que eu me deslumbrei vindo aos catedrais, entrando naquela catedral. Por quê? Porque eu fui e me relacionei. Ser cristão não é apenas você crer em Deus. Tiago diz uma coisa interessante, eu gostaria que você percebesse, Tiago, no capítulo 2, o verso 19 diz, você crê que Deus existe e é um só? Muito bem, até mesmo os demônios creem, e diz a Bíblia aqui, eles creem e tremem. Existe demônio que é muito mais ligadão do que muito crente ateu por aí, porque eles acreditam e ainda tremem. Agora tem gente que crê, mas não treme nada, vive a vividinha como se Deus não existisse. Então é preciso que eu e você entendamos que conhecimento sobre Deus é diferente de você ter conhecimento de Deus. Deus está nos chamando a mim e a você a termos um relacionamento assim como um homem e uma mulher que se casam, se conhecem. Um relacionamento extremamente mais profundo. No dia 9 de abril de 1982, na cidade de Gramado, lá embaixo da Cascata do Caracol, eu dei o primeiro beijo numa menina bonita, linda, chamada Eliane Barbosa. Naquela época ela era apenas um rostinho lindo, e eu um rapaz elegante, bonito, inteligente, alto. Nós já nos conhecíamos de termos alguns anos na juventude juntos. Mas nesses 31 anos, a nossa caminhada juntos fez com que eu e ela realmente nos conhecêssemos. Fez com que realmente hoje nós nos conhecêssemos os nossos gostos, as nossas opiniões, o nosso jeito de ser. Por quê? Porque juntos um dia nós saímos apenas da esfera da reputação e construímos algo juntos. Por isso, a Bíblia diz que quando Jesus falou com aquela mulher samaritana no Poço de Jacó, vocês conhecem a história? Aquela mulher teve um diálogo com Jesus e de repente ela voltou para a cidade e disse àqueles homens. Encontrei um homem que me falou tudo o que se passava comigo. E eu acho que esse é o Messias. E a Bíblia diz que os homens ouviram aquela mulher que era uma mulher de vida fácil, era uma mulher que já tinha tido vários maridos, era uma mulher que já tinha buscado, já tinha se revelado a muitos homens, mas agora ela traz uma notícia nova. E aqueles homens ouviram o que aquela mulher falou e foram ter com Jesus. e diz a Bíblia que Jesus ficou dois dias naquela cidade. E depois daqueles homens ouviram Jesus durante dois dias, eles olharam para aquela mulher e disseram, queremos dizer uma coisa para você, antes nós acreditamos no que você falou, mas agora nós estamos crendo não pelo que você disse, mas pelo que nós presenciamos, pelo que nós experimentamos. a grande verdade é que as igrejas estão cheias de pessoas que estão vivendo na experiência de outros. Existe uma quantidade enorme de pessoas que estão vivendo na reputação que as pessoas falam. Ah, Deus é bom, Deus tem poder, eles estão acreditando no que os outros dizem. Eles dependem da experiência dos outros. Nunca se falou tanto de pessoas precisando constantemente ser incentivadas ouvindo testemunhos de que Deus age, de que Deus intervém, de que Deus faz. Porque se eles não estiverem constantemente estando escutando a reputação e a reputação de Deus, a fé deles se esvai. Quantos filhos de crentes são crentes só por causa do papai? Quantos maridos são crentes só por causa da esposa da esposa do papai? Quantos pais vêm à igreja apenas pelos filhos, pelo ambiente? Quantas pessoas estão aqui baseadas naquilo que o pastor diz, outras pessoas dizem da reputação de Deus, mas eles não o conhecem. e isso se manifesta no momento em que eles têm uma decepção, no momento em que uma coisa não funciona, a primeira coisa que eles fazem é se afastarem. Então é preciso que eu e você entendamos que conhecer a Jesus é algo mais do que apenas vivermos numa reputação. Você precisa experimentar na sua vida. Você não pode ficar deslumbrando eu ficar falando aqui a respeito da Catedral de Notre Dame e você dizer não preciso nem ir lá porque ele me contou com tantos detalhes, com tanta riqueza que parece que eu conheço. Nunca! Você precisa ter a sua experiência. Por isso existem muitas pessoas se dizendo cristãos, mas na verdade não têm um relacionamento significativo com Deus porque falta um conhecimento íntimo. Então você vai me dizer para mim tá, mas e como você sabe disso? como você sabe que a pessoa não conhece a Deus? As ações demonstram isso. A sua vida demonstra isso. A sua prática demonstra isso. Observem o que a Bíblia diz em 1 João 2, o verso 3, o verso 4. João está dizendo o seguinte, sabemos que o conhecemos. Conhecemos a quem? A Cristo? A Deus? Ele diz, sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. Gente, se eu chamasse alguém aqui de mentiroso, ele ia se afander comigo e talvez até me processar. Mas João, a Bíblia é direta. Aquele que diz conhece a Deus, mas não obedece, não vive, é mentiroso. E a verdade não está nele. Gente, quem conhece a Deus de verdade, isso implica em ter a sua vida transformada, mudada. Deus se importa na maneira como vivemos. Deus se importa na maneira como eu vivo a minha vida. Não significa que todo mundo o que é bom, não significa que todas as pessoas corretas conhecem a Deus. Não significa que todas as pessoas justas, boas, caridosas conheçam a Deus. Não. mas significa que todos os que conhecem a Deus precisam ser pessoas de bem. Simples assim. E não apenas o ato, não apenas as atitudes, não apenas o exterior, mas o coração. Porque o coração significa relacionamento. Os mais antigos aqui, eu poderia dizer o Alcindo, o Cláudio, o Alexandre, a Rosane, o Francisco, o Azuley, o Camarli, o Felipe e tantos outros. Nós fomos jovens juntos. Então, nós já nos conhecemos há mais de 30 anos. Mas por que o meu relacionamento, eu e a Eliane, ele é mais profundo? Por que o relacionamento do Alexandre com a Rosane é mais profundo? Do Alcindo com a Esther? Porque eles resolveram ter uma história juntos. Eles resolveram construir algo junto. Eu conheço o Alexandre há mais de 30 anos. O Alcindo há mais de 30 anos. Mas quem conhece os melhores é a Rosane e a Esther. Porque eles tiveram uma vida juntos. Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos ter a nossa história com ele. Nós precisamos ter a nossa intimidade com ele. Não apenas algo de cabeça, não algo baseado no que o pastor diz, no que a mamãe diz, no que o irmão diz, desse testemunho que eu assisti na televisão, desse livro que eu li, dessa música que está tocando. Não. Tem que ser algo meu, meu, íntimo. E isso é tão verdade que Mateus, no capítulo 7, palavras de Jesus, ele fala que nos últimos dias quando todos estiverem diante de Deus, alguns vão chegar e vão dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós repreendemos os demônios em teu nome, nós andávamos para cá e para lá falando em ti e Jesus olhou para eles e disse, então lhes direi claramente, nunca os conheci. Gente, acreditar em Deus, falar em Deus é uma coisa. Agora, você conhecer a Deus é algo mais profundo, é algo que você precisa deliberadamente buscar. Por isso eu digo a você, olhe para a sua vida, nós precisamos refletir quem Deus é de fato. Muitos dizem crer em Deus, mas a sua vida não reflete isso. Crê em Deus, mas vivem como se ele não existisse. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que Deus tem a misericórdia de nós, tem muita gente que diz que crê em Deus e vive pior do que aquele que é ateu. Vive pior do que aquele que diz que não crê em Deus, que não é religioso, que não vai na igreja. ele é mais coerente com aquilo que ele acredita. Porque tem gente que diz que está crendo em Deus, que acredita em Deus, mas a sua vida não reflete quem Deus é. Um Deus santo, um Deus íntegro, um Deus de caráter, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus generoso. e você não encontra isso na vida de muitas pessoas. Então, o primeiro nível de conhecimento que a gente percebe é a reputação. Quando você conhece algo de segunda mão, quando você está vivendo baseado no que diz e do que fala, mas não de algo que você conheça deliberadamente. A segunda nível de conhecimento é lembrança. É aquilo que você um dia conheceu no passado. É como quando você sexta-feira eu estive na Caixa Federal para resolver uma coisa e eu peguei a minha ficha e me sentei lá numa cadeira daquela e daqui a pouco chegou um cabra e sentou do meu lado e eu olhei para a ficha dele e vi o número da ficha dele e daqui a pouco o negócio estava tocando o número dele lá e ele estava ali. Daí eu olhei para ele e disse estão te chamando. Quando ele levantou e chamaram o nome dele eu me lembrei e olhei para aquele cara ele estudou comigo no ano de 1980 ele fez o último ano do curso técnico de eletrônica comigo. Olhei para aquele cara ele tem cabelo ainda eu não tenho mais cabelo mas nesses trinta e poucos anos eu poderia dizer eu conheço aquele cabra? Conheço eu fiquei um ano com ele sentando na mesma sala estudando juntos fizemos algumas artes juntos como todo adolescente faz mas o que que acontece naquela época eu sabia onde é que ele morava naquela época ele morava em Niterói naquela época eu sabia o nome e o sobrenome dele eu sabia uma série de coisas mas a grande verdade é que hoje eu não sei mais nada desse cabra eu acho que ele nem me conheceu porque hoje agora estou mais forte mas o que que acontece existem pessoas que acham que conhecem a Deus porque lá quando eram pequenininhos foram batizados numa igreja lá quando eram adolescentes que o papai e a mamãe lá no retiro de 1900 eu tive uma experiência com Deus eles vivem num passado que eles estiveram próximos de Deus a minha filha a Priscila conheceu o técnico do internacional o Dunga na época ele era jogador da seleção do Brasil quando o Brasil ganhou eu nem me lembro quando é que foi que o Brasil ganhou foi em 2004 não é? ah ah então não foi em 94 porque a Priscila não era nasceu a Priscila conheceu o Dunga um dia na praia cumprimentou o Dunga o Dunga botou a mão na cabeça dela ela era uma menina tirou uma foto com ela mas agora vocês imaginam a Priscila chegar hoje pro Dunga e dizer oi Dunga te lembra de mim? sério ele vai olhar pra ela vai coçar a cabeça assim ó por que? as vezes eu encontro pessoas no supermercado que dizem oi pastor como é que está o senhor? tudo bem? tudo bem e eu não sei quem é por que? porque houve no passado no passado um encontro mas Deus está dizendo a mim a você que o nível de intimidade com ele que ele quer conosco não pode ser algo baseado no que passou precisa ser um conhecimento hoje precisa ser algo que se renove muitas pessoas no passado já se sentiram próximas de Deus mas hoje não se sentem mais próximas de Deus não tem mais intimidade alguma com ele e não é isso que significa você conhecer a Deus não é isso que significa você ser um cristão se você é um cristão baseado numa experiência que você teve lá e que isso não é uma realidade hoje que ainda não incha o seu coração ainda não abrase a sua vida você é um cristão ateu essa é a verdade dura crua mas é a verdade um relacionamento com Cristo com Deus precisa ser algo dinâmico que se constrói porque nós precisamos a cada dia mais sermos conhecidos e conhecemos ao Senhor por isso que o profeta já dissemos prossegamos e continuemos em conhecer a Deus muitas pessoas estão vivendo a sua vida apenas baseada na reputação naquilo que ouviram de antemão ainda estão na experiência daquelas pessoas da mulher samaritana que precisam constantemente serem manivelados serem incentivados por experiência de outros outros estão vivendo apenas uma lembrança do passado mas existe um nível de intimidade muito mais profundo que é um nível de conhecimento muito mais profundo que é um nível da intimidade é um conhecimento amoroso é quando você constrói uma história junto é como eu um dia conhecia aquela menina bonita e decidimos eu e ela construir uma história juntos passamos por poucas e boas dessa história nasceram quatro crianças lindas e uma casou agora dia desses e saiu de casa mas nós nos conhecemos por quê? porque nós decidimos construir uma história juntos Deus está dizendo a mim a você que para que eu e você tenhamos intimidade com ela com ele para que eu e você deliberadamente possamos viver um relacionamento com ele nós precisamos conhecê-lo e para conhecê-lo nós precisamos nos relacionar porque é o conhecimento é o amor a Deus que nos dá confiança a grande verdade é que ninguém confia em quem não conhece ninguém se entrega a quem não conhece ninguém acredita ninguém confia ninguém descansa em quem não conhece você só irá fazer a vontade de Deus se você conhecê-lo de fato se você conhecer a Deus de fato você vai ter prazer na vontade de Deus você vai ter prazer em andar com Deus às vezes existem pessoas que o relacionamento com Deus está lá fora eles sentem Deus fora de si mas Deus diz que ele está dentro de nós o meu relacionamento com Deus não está baseado em que eu tenha que fazer uma oração pra que ele venha se relacionar comigo não ele está dentro de mim é uma conexão no espírito é isso que ele quer comigo com você com todos nós ele quer que deliberadamente eu e você possamos ter essa intimidade com ele que às vezes até mesmo quando a gente não sente mas pela fé a gente sabe que ele está conosco você não vive mais baseado em sentimentos em que outras pessoas dizem mas você é baseado em uma convicção interior que nasce da presença de Deus na sua vida é isso que Deus quer pra mim e pra você um relacionamento de intimidade ele quer construir uma história junto conosco ele quer que eu e você construímos um relacionamento de confiança observem o que o salmista diz no salmo 63 salmo 63 do verso 1 ao verso 4 o salmista diz assim ó Deus tu és o meu Deus eu te busco intensamente a minha alma tem sede de ti todo o meu ser anseia por ti numa terra seca exausta e sem água quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória o teu amor é melhor do que a vida por isso os meus lábios te exaltarão enquanto eu viver te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos o que eu quero dizer pra você é que a experiência de conhecer a Deus cria em nós um anseio de querer mais intimidade com ele é como eu digo a vocês um dia eu conheci aquela menina e decidi a cada dia querer conhecê-la mais e a cada dia que passa destes 30 e poucos anos que caminhamos juntos nós continuamos cada dia mais afinando buscando nos conhecer e nos completar quem conhece a Deus tem esse desejo de querer mais intimidade com ele por isso que hoje muitas vezes você olha pra muitas pessoas que se dizem cristãos que se dizem crentes que se dizem membros de uma igreja eles não tem esse anseio eles não tem esse anelo eles não tem esse desejo de buscar intimidade com Deus então eu sou obrigado a dizer não o conhece porque quem conhece percebam o que o salmista diz no verso primeiro tu és o meu Deus não é uma reputação não é porque o papai falou não é porque o papai disse não é porque o pastor disse não é porque o meu vizinho teve uma experiência tremenda não é porque o irmão da igreja disse o líder do grupo de crescimento não é algo que aconteceu comigo é algo que eu vivenciei é algo pessoal não é terceirizado o Senhor é o meu Deus é algo pessoal é algo que realmente você vivenciou e ele continua dizendo a minha alma tem sede de ti não há nada não existe nada que satisfaça a nossa alma plenamente que não seja Deus por isso muitas pessoas até cristãos que se dizem ser cristãos estão ansiosos preocupados estão correndo de um lado para o outro de bênção atrás de bênção maravilha atrás de maravilha prosperidade atrás de prosperidade porque não entenderam que não existe nada que nos satisfaça plenamente que não seja a presença de Deus por isso ele dizia a minha alma tem sede de ti você já sentiu esse amor por alguém? você já esteve longe da pessoa amada? quem já amou intensamente sabe do que eu estou falando sabe do que o salmista está dizendo é quando você sente esse amor por alguém e você não consegue tirar essa pessoa da sua cabeça você levanta de manhã o primeiro pensamento que vem a ela você passa o seu dia todo e cada detalhe lembra ela parece uma canção do Roberto Carlos detalhes de nós dois é mas a grande verdade que é isso que Deus faz no coração daqueles que o conhecem é aquela coisa boa é aquele desejo é aquilo que satisfaz e o salmista continua no verso 2 ele diz contemplar-te todo o meu ser anseia quero contemplar-te no santuário ele diz eu te vi eu te reconheço eu sei quem você é não foi algo que me disseram uma figura está aqui esse é Deus não foi alguém que me disse como ele era não eu o contemplei eu o vi eu o sei eu o experimentei no verso 3 ele diz o teu amor é melhor que a vida ele está dizendo que quem conhece a Deus sabe que a vida sem ele não tem sentido sabe que você pode ter tudo você pode alcançar os maiores sucessos você pode alcançar o maior eixo da sua carreira acadêmica em todos os aspectos mas quem não tem a ele a vida perde o sentido por quê? porque sem Deus sem esse conhecimento por isso ele diz que te amar é melhor do que a vida não existe nada que preencha o sentido da nossa existência que não for uma intimidade com ele e no verso 4 diz eu te bendirei enquanto eu viver ele está dizendo que a minha vida foi transformada eu nunca mais serei o mesmo porque eu te conheci quando você verdadeiramente conhece a Cristo quando você verdadeiramente conhece a Deus a sua vida é transformada ele diz eu levantarei as minhas mãos significa que você não consegue mais ficar parado você não consegue mais ficar engessado você não consegue mais perder o vício da sua vida por quê? porque quando a gente conhece a Deus a nossa vida é transformada e todo homem toda mulher que conheceu a Deus verdadeiramente jamais será o mesmo as coisas velhas passam tudo se faz novo ele nos coloca um novo rumo uma nova visão uma nova percepção da vida por isso eu digo a você é isso que Deus chama de conhecê-lo é isso que Deus chama de ser um cristão é isso que ele chama de relacionamento algo que muda a nossa realidade muda a nossa vida muda radicalmente tudo o que somos por isso que o salmista no salmo 9 o verso 10 ele diz uma coisa interessante os que conhecem o teu nome confiam em ti os que conhecem o teu nome confiam em ti como você chama Deus como você se relaciona com Deus você sabia que a maneira de se dirigir a Deus ou a maneira de referir-se a Deus revela quão profunda ou profunda ou ausente é a nossa intimidade com Deus como você chama Deus qual é o nome que você dá a Deus como eu disse a vocês alguns aqui me conhecem desde antes de eu ser um pastor então alguns me chamam de pastor alguns de vocês me chamam de pastor alguns até dizem para o filho não faz isso que o pastor fica bravo é tipo o boi da cara preta não faz isso que a mula sem cabeça vai te pegar então é o pastor coisa de crente assim não faz isso que o pastor não quer olha que o pastor vai descobrir então é o pastor alguns já me chamam de pastor Gilberto agora existe alguns aqui mais antigos que me chamam de magrão ainda bem que eu continuo magrão desde o meu tempo então alguns dizem magrão para cá magrão para lá não é uma coisa desrespeitosa porque é uma intimidade mas existe alguns de vocês que são aqueles que me conhecem mais profundamente que me chamam de pai que são os meus filhos os meus filhos chegam para mim e dizem pai a minha mulher me chama de amorzinho tchutchutchuca é brincadeira ela não me chama assim não graças a Deus mas a grande verdade é que o nome ele está diretamente relacionado com a intimidade por isso eu pergunto a você como você se relaciona com Deus como você chama Deus o que Deus é na sua vida gente a grande verdade é que algumas pessoas estão agradecidas porque Deus os tem salvo perdoado os seus pecados então eles podem dizer tu és o meu salvador alguns podem dizer tu tem me curado a minha alma tu tem curado o meu ser tu tem curado os meus relacionamentos tu é o médico dos médicos outros talvez digam tu tem sido o meu consolo nas horas da angústia tu está sempre ao meu lado tu és o meu consolador talvez para alguns aqui ele tem sido a força o provedor talvez para alguns ele tem sido o amigo e talvez ele tenha sido o pai a grande verdade é que como eu e você temos nos relacionados com ele como você enxerga se relaciona com o pai ah o pastor falou então eu digo oh Deus como está essa paixão essa identidade o que isso sai da sua boca representa de fato o que você vive representa realmente o que você diz hoje está tão fútil dizer eu te amo hoje está tão fútil dizer meu amor as pessoas dizem meu amor tão fácil ou as pessoas dizem assim eu te amo tão fácil e muitas vezes isso se relaciona com Deus por isso eu digo a você agora é a hora de nós sermos honestos agora é a hora de eu e você deliberadamente sermos honestos você o conhece ou você apenas acredita nele a sua vida as suas práticas a sua maneira de viver testifica isso ou você está vivendo baseado numa reputação em algo que alguém lhe falou e não numa experiência ou talvez você esteja vivendo distanciado de um momento que você o conheceu é como aquele meu colega de aula que fazia 30 anos que eu não via Deus está dizendo a mim a você que ele quer que você passe a conhecê-lo se não o conhecia e se você está distante você pode se aproximar dele observe o que o profeta Jeremias diz vocês me procurarão aqui é Deus falando vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração Deus está querendo ser achado Deus está querendo ser conhecido Ele tomou a iniciativa para que eu e você deliberadamente pudéssemos ter um relacionamento com Ele só que eu quero que você tire uma coisa da sua cabeça não tem nada a ver com um monte de regrinhas não tem a ver com um monte de proibições um monte de não para cá um monte de não para lá faz isso faz aquilo outro não Deus quer a sua obediência é claro que Ele quer a sua obediência mas antes da sua obediência Ele quer muito mais o seu coração Ele diz que se você o buscar você o encontrará e à medida que você o conhece à medida que você vai o conhecendo a sua vida vai mudando é isso que se chama graça Deus se revelou a nós em graça não para que primeiro eu deixasse eu me modificasse não Ele quer que eu deseje porque é Ele que muda a minha vida à medida que eu o conheço isso vai me mudando vai me transformando por isso eu digo a você que um relacionamento profundo com Deus um conhecimento de Deus vai capacitar você a curar as suas feridas da alma vai capacitar você a curar as suas feridas do passado vai capacitar você a perdoar a deixar de lado aquilo que te maduou aquilo que parece imperdoável aquilo que parece impossível descer de lado Deus te dá condições de mudar aquilo que é imutável porque esse conhecimento de Deus nos transforma nos levanta esse conhecimento de Deus vai nos levar a ter uma vida marcada pela generosidade no meio de um mundo egoísta no meio de um mundo individualista de viver para si mesmo Deus vai fazer com que você tenha o seu coração quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus você por conhecê-lo não vai conseguir ficar indiferente aos gostos de Deus aos anseios de Deus as dores de Deus e você vai se importar com aquilo que machuca o seu coração que quebranta o coração de Deus porque o conhecimento de Deus vai começar a agir na minha vida na sua vida quando você conhecer a Deus de verdade quando você deliberadamente ter um relacionamento com Ele você vai servir você vai se relacionar com Ele como a noiva com o seu noivo uma vida de fidelidade uma vida de prazer não mais preocupado não mais com medo não mais desesperançado mas você vai ter paz você vai ter graça você vai ter confiança quando você verdadeiramente conhecer a Deus você vai ter a graça de compartilhar a sua fé de forma apaixonada não vai ser uma imposição não vai ser porque você está sendo obrigado porque você tem algo para fazer mas você vai falar do amor da sua vida de uma forma espontânea porque não tem como esconder um grande amor você não vai se preocupar mais com o que os outros pensam porque você está vivendo algo que mudou a sua vida é isso que Deus faz conosco é isso que aqueles que o conhecem experimentam por isso eu pergunto a você quem é você? um ateu? ou um ateu cristão? aprenda a conhecer a Deus a partir do momento em que você fizer isso nunca mais você será o mesmo mas alguém vai me dizer pastor como eu aprendo a Deus como eu aprendo a conhecer a Deus eu quero lhe dizer uma coisa não é um programa não é que eu lhe dê aqui um papelzinho e você vai seguir esses sete passos que vai te levar a conhecer a Deus não não é um método conhecer a Deus é um relacionamento pessoal de amor por isso o salmo que lemos diz os que conhecem o teu nome confiam em ti pois tu Senhor jamais abandonas os que te buscam confie completamente a sua vida a Deus confie completamente a sua vida a Deus entregue-se a ele e diga Deus eu quero te conhecer eu quero me entregar eu desisto eu quero ver liberadamente viver aquilo que tu tens para mim confiar nele significa que você vai começar a dar mais tempo para ele você vai tirar tempo para com ele você vai ouvi-lo você vai chamar pelo seu nome talvez seja amigo talvez seja pai eu não sei mas o que realmente acontece é que se você conhece a Deus você fala especificamente com ele um dia eu conheci uma menina e juntos nós decidimos construir uma história 30 anos se passaram mas nós confiamos a vida de um ao outro um ao outro e decidimos juntos construir a nossa caminhada e é isso que Deus quer fazer comigo e com você por isso seja honesto você conhece a Deus ou você é um cristão ateu acredita que Deus nos conceda da sua graça e que eu e você possamos refletir nisso curva a sua cabeça e vamos orar pai nós te louvamos nós te bendizemos e eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus que está interessado em que todos aqueles que aqui estão que ainda não te conhecem de uma maneira pessoal de uma maneira real viva toca agora traz convence mostre esclarece que ninguém aqui tenha Senhor um conhecimento terceirizado de segunda mão que eles possam todos sair daqui desse lugar dizendo como aqueles homens de Samaria disseram aquela mulher hoje nós conhecemos não pelo que você fala mas pelo aquilo que nós ouvimos dois dias na presença do Senhor e tiveram as suas vidas mudadas quantos estão anos após anos sentados no banco de uma igreja ouvindo 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 e ainda não tiveram a sua vida mudada pai talvez tenham alguns aqui que estejam vivendo o Senhor de uma lembrança do passado numa época em que foram próximos de ti numa época que andaram contigo numa época que fizeram Senhor Jesus tantas e tantas coisas contigo mas que hoje não te conhecem mais que hoje estão longe de ti eu te peço te revelo que possamos deliberadamente vivermos uma intimidade contigo no nome de Jesus e com a sua cabeça curvada eu queria perguntar se existe alguém aqui essa noite talvez você diga eu não sou ateu mas talvez você tenha que dizer eu não sou ateu mas eu ainda não conheço a Deus de uma maneira pessoal a minha vida ainda não foi transformada a minha vida ainda não foi mudada eu ainda não consegui viver a realidade daquilo que Deus quer mas eu gostaria de hoje entregar a minha vida a Jesus hoje eu quero confiar plenamente a minha salvação nas mãos de Deus nós queríamos orar com você levante a sua mão onde você está levante bem alto Deus abençoe pode baixar a mão mais alguém várias pessoas mais alguém isso Deus abençoe pode baixar a sua mão eu convidaria toda a igreja a ficar de pé curva a sua cabeça enquanto o grupo de louvor vai estar cantando uma música eu queria convidar você que levantou a sua mão para conhecer Jesus a vir até a frente mas eu gostaria que você também que talvez já conheça Jesus talvez seja membro dessa igreja talvez já tenha esteja vivendo um conhecimento distante talvez você seja filho de crente talvez você seja marido de crente mas você precisa ter uma intimidade verdadeira com Deus vem até a frente também eu gostaria de orar com você todas as pessoas que levantaram a sua mão todas as pessoas que gostariam agora de nome de Jesus viver não mais um conhecimento terceirizado gostariam de agora ter a sua vida mudada de uma maneira radical ter a sua vida transformada como salmista dizer tu és o meu Deus você ter esse desejo essa busca de conhecer mais a Deus não ser um crente de banco não ser um membro da Filadélfia ou de qualquer outra igreja mas ser alguém que conheça o Pai de uma maneira íntima e poderosa venha venha a Ele porque Ele diz aqueles que vêm a mim aqueles que procuram esses vão encontrar aqueles que se voltam para mim me acharão se me procurarem de todo o coração depende único e exclusivamente de você da sua atitude da sua postura em nome de Jesus eu convidaria os pastores os ministros a estar orando pelas vidas enquanto nós vamos estar cantando Jesus adoração eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas Pai, nós não estamos falando de uma religiosidade nós não estamos falando de regras para serem guardadas nós estamos falando de Jesus de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus então agora em nome de Jesus tu que conheces para o coração tu que conheces cada realidade agora em nome de Jesus Pai, Pai, Pai aquele que conhece ao Senhor tem a sua vida mudada aquele que conhece ao Senhor tem prazer em obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade aquele que conhece ao Senhor confia plenamente nele então em nome de Jesus em nome de Jesus te revela faz o milagre agora do novo por assim mesmo aleluia Senhor Senhor tu és em comparação a minha maravilhoso leva-me 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 além leva-me além Contigo, ó Senhor É uma vida Amém Lembra-me Amém É a minha vida A tua mãos É a tua unção Mais do que eu vou Feche seus olhos Você que não teve a coragem de vir aqui na frente Mas que sabe Que é um cristão ateu Que a sua vida Não testifica Aquilo que você disse que creia em Deus Mas Deus é um Deus misericordioso Você que está aqui na frente agora Fale com Ele Abre o seu coração Jesus Nós te damos graça Pai Porque tu estás procurando Homens e mulheres E esses homens e mulheres Que te procuram te acharão Quando te procurarem de todo o seu coração Então agora repreende Toda a incredulidade Repreende toda a ação das trevas Solta agora toda a marra Que prende essa mente Esse coração Toda a religiosidade De muitos que não tiveram a coragem De vir aqui na frente Mas sabem que já faz tempo Que não tem intimidade contigo Sabem que estão longe E vivem a sua vida Sem que reflitam a glória de Deus Tem misericórdia Porque queremos ser encontrados Na presença do nosso Deus Como uma nação santa Povo de Deus Escolhido O chamado do Senhor E que vive a verdade do Senhor Nós queremos ser conhecidos de Deus Queremos ouvir da tua boca Vinde benditos de meu Pai Aleluia Aleluia Louvado seja o teu nome Justifica isso Eu vou ouvir da tua boca Eu vou ouvir da tua boca A humilha mais profunda A humilha mais profunda Tindindade contido ao Senhor Amém 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 Meus queridos, eu gostei de convidar aqui, a minha secretária falou, mas eu não me lembro mais quem é. Nós temos a criança Emerson, do papai Eduardo, da mamãe Graciela, eu não sei se estão aí, e a criança Rafaela, do papai Davi, e da mamãe Jéssica. Estão aí? Não estão? Não tem ninguém aí? Está aí? Então pode vir. Porque a Gisele me disse que um não estava, e eu não me lembro mais qual é que ela falou. É a idade. A Bíblia diz, o evangelista Lucas registra, no Evangelho de Lucas, o seguinte, completando-se oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. E completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Marias o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus tinha oito dias de vida, você imagina naquela época, sem hospital, sem nada, uma criança de oito dias fazer uma viagem de Nazaré, de Nazaré não, de Belém, nasceu em Belém, de Belém até Jerusalém, com oito dias para ser apresentado. Por que que eles fizeram isso? Porque eles entendiam que tinham sido agraciados por Deus. Essa é a Rafaela, que Deus tenha abençoado a vida do Davi e da Jéssica, com essa bela moça. E, assim como um dia José e Maria os levaram ao tempo, o papai Davi e a mamãe Jéssica o trazem hoje, diante de nós, diante da igreja, reconhecendo que eles têm nas suas mãos aquilo que a Bíblia chama de herança de Deus, herança do Senhor. Eles têm um milagre, que Deus abençoou. E, olhando para o pai, a gente vê, ainda bem que a mamãe é bonita e a filha bonita, porque foi um milagre mesmo. É verdade, né? Ainda bem que o papai é sincero, honesto. Mas, agora, o Davi e a Jéssica têm uma grande responsabilidade. Não é dar as melhores escolas, as melhores roupas, os melhores brinquedos, a melhor faculdade, mas é ensinar a pequena Rafaela, que, inclusive, o nome dela vem de Rafael, que eu não me lembro mais o que significa, mas é uma coisa muito bonita. Tu sabe o que é Rafael? Não sabe. Alguém me ajuda aí e sabe o que é Rafael? Deus que sara. Aleluia! Glória a Deus. Deus que cura. Então, que o Davi e a Jéssica possam criar a pequena Rafaela. No amor do Senhor. E a Bíblia diz que será grande a paz dos seus filhos. A igreja fica de pé, estenda a sua mão para cá e vamos orar. Jesus, eu te dou graça, Senhor, porque tem em minhas mãos o milagre da vida. A pequena Rafaela que tu tem abençoado a vida do Davi e da Jéssica. Eles a trazem diante de ti, porque querem, Senhor Jesus, reconhecer que ela é uma dádiva tua. E nós queremos consagrá-la, apresentá-la a ti. Cuida do seu crescimento físico, emocional, espiritual. Que ela seja a alegria do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares e, acima de tudo, tua. Dá graça ao Davi, dá graça à Jéssica, que podem só ensinar a pequena nos teus caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Meus parabéns. Aplausos. Meus queridos, você tem no informativo todas as nossas atividades da semana, nossos horários, das nossas reuniões, você é sempre bem-vindo. Domingo que vem nós estamos realizando o nosso batismo aqui no Templo Menor, às 18h30. Você é convidado. No sábado nós vamos ter o nosso Sábado da Liderança. Esse mês acabou tendo dois sábados no mesmo mês, devido ao imprevisto, aquele que tivemos. E não vai haver vigília. Nós tínhamos agendado na nossa agenda a vigília no sábado, mas devido à questão do local lá, não foi possível e não achamos um outro local. Então, não teremos vigília essa semana. Mas você pode ver todas as demais informações e estar no informativo. Leia, leve para casa. E que Deus o abençoe e dê um final de semana a abençoar. Adoramos. Pai, toma nas Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos. Leva-nos agora guardados, protegidos. E que essa palavra que ouvimos possa frutificar no nosso coração. Tu quer nos chamar a um relacionamento de intimidade em nome de Jesus. É o que nós pedimos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Aleluia. Deus os abençoe. Uma semana abençoe. Amém.